olá domadores de dinotermos estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje a gente vai formar um pouquinho de carne aqui no nosso jogo e comecemos aqui nessa área é uma região da selva e os que mais dão carne aqui na selva são os t-rex e vamos embora formar carne é muito bom utilizar o velocirápido outros dinos fortes aqui eu gosto de utilizar o velocirápido porque ele é muito rápido aí dá pra dar um drible no t-rex aqui apesar do t-rex ter um level menor do que o velocirápido é por isso que não tem tanta dificuldade mas se você vem com dinos como o anquilosauro acima do level 20 você consegue derrotar ele fácil também até até nível 15 também é bem fácil porque o anquilosauro tem aquela habilidade dos espinhos também outro dino bom aqui seria o triceratops devido à habilidade dele de jogar o dinossauro para cima né que dá stone dá pra resolver bom gente não tivemos dificuldade não foi como vocês podem ver o velocirápido ele conseguiu acabar rapidamente com os dinos e nós vamos para a região da selva já já para tentar formar um pouco de carne lá já que os dinos de lá dão mais carne apesar dele ser bem mais forte do que os da selva a região da neve é bem complicada mas vamos embora chegamos aqui na região da neve né gente e vamos dar uma formada aqui começando pelo esse triceratops level 12 Eu queria contar pra vocês que o Velocirapido ele tem uma pequena fragilidade contra o Triceratops O Triceratops ele dá um dano bem considerável no Velocirapido devido as habilidades dele E justamente por jogar pra cima o Velocirapido ele sofre muito Como vocês podem ver aqui eu tô tendo muita dificuldade pra me conseguir derrotar Esse Triceratops e olha que eu tô com o Velocirapido nível 30 Quase que eu perco a batalha Mas se embora a gente vai tentar formar mais carne aqui Agora vamos recuperar um pouquinho de vida aqui do Velocirapido e também da estamina dele Pra atacar o Stegossauro que tá aí na nossa frente Com o Stegossauro também não vai ter tanta dificuldade assim porque Vai muito da afinidade dos dinossauros Aqui no Dinoteme tem uma certa afinidade no Dino Conforme você vai utilizando você vai aprendendo E a gente pode ver aqui também que o Stegossauro não é um desafio pro Velocirapido Também o level dele é muito baixo Vamos fazer um teste aqui com o Brontossauro Pra ver se ele vai conseguir Já o Dinossauro já Ativou a habilidade dele de regeneração Mal ataque Também aqui Não é muita dificuldade Apesar de que o Brontossauro tá no nível 12 Então por isso que é bem mais fácil Apesar de que o Brontossauro tá no nível 12 Apesar de que o Brontossauro tá no nível 12 O que é bem mais fácil Tchau, tchau. 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 Bom, gente, conseguimos. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Até logo. Fui.